Ninguém te vai parar Perguntar Fazer saber Porquê Vais ter de te ofrecer E entender O que farás viver Por isso vim Não basta ir Voar e seguir O cego ao fim A perda cai Mordinga Dói a luz da vida Que afinal Ensina Quebra Fala-te ao ouvido E nasces tu Ninguém Ninguém te vai parar Trai A perda Dói a luz da vida Tenta se for tido Tenta se for tido Sabe ser vivido Fala-te ao ouvido E nasces tu Tenta se for tido